Oi gente, a nossa receitinha do dia hoje, estou vindo com uma receita de detergente líquido de limão a partir do sabão gente, em pó de limão que está aí no canal tem a receitinha dele aí já em barra né, que é a receitinha da nossa amiga aí Roseli de Brusque Santa Catarina no sabão ficou um sonho, ficou super dura gente, com 24 horas já deu para ralar, olha esse aqui super super seco, muitos me pediram, Vânia, faça ele líquido aí para a gente, para lavar louças né com a receita só vocês vão ter ele em barra para lavar vasilhas aí, ele em pó para lavar roupas né e líquido ali para lavar as louças, então a gente vai dissolver agora aqui na panelinha tem 2 litros e 250 ml de água, já está fervendo, dá mais uma baixadinha aqui para focar totalmente na panelinha e aqui nesse copinho, medidor gente, a parte aqui que mede arroz tem 150 gramas desse sabão em pó aqui de limão colocar aqui 150 gramas é fácil gente, pouquíssimos ingredientes aqui tem que essa receitinha que é super econômica né, gastando apenas aqui 1 litro de óleo de fritura para fazer ela, eu vou deixar na descrição do vídeo, o link desse vídeo aqui que deu origem a todas essas outras receitas né, as duas em pó e líquido agora colocar tudo aqui é super rápido para dissolver e outra coisa que essa receitinha ficou gente, não fica com cheiro de óleo, fica prevalecendo aqui só o cheiro do limão, ele inibiu totalmente o cheiro do óleo dessa receita porque entrou aqui o limão né, com casca e tudo, o suco e a casca né, tudo então ficou maravilhoso, o cheiro ó, vai ser uma grande pedida aí para muitos né, que muitos fazem sabão e fica com cheiro de óleo tem que estar colocando água sanitária para tirar, aí esse aqui não precisa né uma receita gastando apenas praticamente 3 ingredientes né, porque a glicerina entrou só 100 ml aqui foi muito pouco né, então praticamente 3 ingredientes na receita e rendeu muito olha isso, quase dissolveu totalmente aqui gente, é rápido né, que a água estava fervendo vou deixar só dar uma fervidinha aqui, já volto para a gente colocar 2 colheres de sopa de bicarbonato é só isso e deixar esfriar, um corantezinho para dar um tom, só um minutinho foi gente, voltei aqui, olha isso, ferveu dessa forma aqui, por um minuto que seja, tá bom pode desligar o fogo, porque já deu para encorpar bem aqui, vamos colocar aqui o nosso bicarbonato é uma receita super rápida, viu gente, econômica aqui, olha isso não tem problema, o bicarbonato dá uma fervidinha mesmo, viu só mexer para encorpar bem aqui olha isso, e vai limpar mais ainda né, isso aqui vai dar um brilho nos alumínios que vocês não tem noção olha isso colocar aqui, colocar o corantezinho, a gente vai colocar para esfriar na bacinha ali olha que maravilha já foi coloquei tudo e já dissolveu completamente, viu gente gente, olha um carro de som de novo oi gente, já passou, barulheira na rola aqui, vou colocar um corantezinho comestível vou colocar aqui no olhômetro mesmo se tivesse amarelinho poderia ser também, viu gente, amarelo ou verde, né cada cor do limãozinho verde, ó que bonito, esse tom aqui já tá bom agora eu vou deixar esfriar, assim que esfriar eu volto com vocês oi gente, voltei aqui com vocês, olha aqui, o nosso detergente já esfriou totalmente, olha aqui que bonito que tá olha a transparência, gente, ele tá na grossura igualzinho do mercado olha isso a partir do nosso sabãozinho em pó, né gente, como mostrei para vocês, uma receitinha dessa aqui vocês vão ter ele em barra, em pó e líquido, né, gastando três ingredientes praticamente aqui agora, vou colocar aqui na garrafinha com vocês, uma garrafinha aqui sequíssima pode fazer tudo certinho, né, mas se a garrafa não tiver esterilizada vai fazer o produtinho perder vou colocar aqui de pertinho, pra gente não deixar cair nada, né gente, ó Vânia, como que tá? Olha isso maravilha olha o tanto que tá espumando, gente olha esse aqui compensa fazer essa receitinha, como falei pra vocês no começo do vídeo vou deixar na descrição do vídeo o link, né esse sabão de limão em barra, né, que a partir dele vai dar origem esse ralado e esse detergente aqui pra vocês fazerem, gente, a espuma agora vai sair da garrafa Vânia, como que tá? Olha isso aqui vou ter que encher o resto aqui, olha isso levantar aqui, olha o tanto de espuma vou deixar essa espuminha, vou encher aqui e tirar essa espuminha aqui, só um minuto Oi, gente, olha isso aqui rendeu quase dois litros aqui, né que aqui pra essa garrafinha pega um litro e meio um litro e 750 ml de detergente mas super potente, olha aqui no fundo da panelinha tem um restinho aqui, o funil, gente, olha a espuma vamos fazer o testezinho da espuma aqui mesmo na panelinha, vamos passar água aqui vocês sabem, né, que eu aproveito tudo, a gente não vai desperdiçar nada olha isso aqui olha, vai espumar vamos, gente, aqui nas beirinhas aqui, ó vocês sabem, outra coisa ele engrossa mais com o passar dos dias, viu que é só o primeiro momento, vai engrossar mais até três dias após aí se engrossar demais vocês podem colocar mais água aí, viu olha isso aqui só o restinho da panelinha, ó que ficou no fundo a gente não pegou nada, nada da garrafa olha isso, tá em espuma? ó ó panelinha branquinha é um restinho que ficou no fundo, gente olha aí que bonito compensa, né um ingredientezinho só que for o sabão em pó, né, de limão vou trazer pra cá ele deu origem a três receitas, né ele em barra, né em pó e líquido vou deixar ele aqui pra gente finalizar a receitinha porque partiu dele, né, gente partiu dessa matéria prima que maravilhosa olha que lindo tá parecendo uma farinha olha isso, não tem noção, gente perfume de limão que tá aqui fortíssimo hein, parece que foi feito com óleo de fritura mas pessoa, de repente, você entra no vídeo vê o detergente e fala gente, cadê o link desse vídeo que ela fez esse sabão tá na descrição desse vídeo, gente lá embaixo vai tá o link é só clicar lá, já vai ver a receitinha que foi feito no copo do liquidificador com praticamente três ingredientes e ele vira pedra no outro dia já pode ralar tá sequíssimo, tá bom espero que vocês tenham gostado do vídeo gente, dá um joinha Vânia, eu gostei, mas um detergente aí pro canal vocês que não são inscritos no canal ainda, gente se inscrevam pra ajudar o canalzinho crescer mais vocês que estão com os números de celular no whatsapp na comunidade, gente no canal, guardando pra ser adicionado no whatsapp vocês tenham paciência que a gente tá adicionando aos poucos e eu tô providenciando um celular novo pra adicionar a todos vocês e vocês que são inscritos no canal agradeço a cada um de vocês fiquem com Deus até a próxima receitinha